Agir também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Vamos lá. É dado o apito inicial, o jogo começa. Bola enfiada entre a marcação e ele aparece para o corte. Passe pelo alto, a batida. Olha lá, gol! Saiu o primeiro zero do atacado. Eu quero ouvir meu amigo Malvete com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe campeão. Belo gol. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas atrás dos laterais, abrindo o jogo que deu a opção para a toma de fundo. Ele fez a falta. O juízo está certo. Os caras ficaram na bronca e até compreensível. Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Vem o passe. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Vem a batida. Gol! Sobrou no bate-rebate. Ele não pensou duas vezes. Bola para o gol. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. Um gol de empate. E o juiz apitou em falta marcada. Mais uma boa oportunidade de falta. Será que ele vai arriscar direto? Alex! Que besteira, hein? Ars e Custacar. Metida de bola ali para o companheiro. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Gilberto Júnior. Everaldo! Olha o gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara como esse para finalizar, você nem cria muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. E o time passa a comandar o placar. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Passou pelo marcador. E ele consegue o desarme. Estava Henrique. Vai mandar a bola direto para o ataque. E Yuri Alberto. Recebe o Romero. Lançamento por entre a defesa. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Vamos para o jogo. Corinthians. Tem que colocar a cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em tempo. A ideia é que não vai dar certo. Ih, que lugar de perder a bola. Alex. E Yuri Alberto. Romero. Romero recua a bola e vai começar tudo de novo. Everaldo. É só ele, o goleiro. Ótima chance. Chegou. Acerta. Alex. Olha o lançamento. Chegou. Seria maravilhoso. Um passe desse mereceu o gol. A conclusão é que não foi boa. Luciano. É o Bertão Ribeiro. É o Bertão Ribeiro. Gol. Para fora. Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-volta e contra-ataque de Almarc. O Bahia colocou o sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Everton Ribeiro fez o lançamento para frente. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. A metida de bola. 40 minutos da segunda etapa. Luciano. Jogou a bola lá para frente. Tentou o passe. Saiu a bola. Recebe Everton Ribeiro. Procurou alguém ali na frente. A metida de bola para frente. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Esta é uma derrota dura de engolir, hein? Afinal de contas, eles estavam na frente. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Por enquanto, a defesa está no bem bom, porque o adversário só está tentando jogar as pelo meio. E com isso, eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto